Tem 14 processos, 48.500, 570-2012-37, 854-2012-23, 856-2012-12 e 857-2012-67. Recursos administrativos interpostos pelas centrais elétricas do Pará-SA, requerendo a suspensão da exigibilidade dos encargos setoriais em decorrência de decisão judicial proferida em demanda de recuperação judicial. Diretor relator, Antônio André Piptônio. Sr. Diretor-Geral, Srs. Diretores, se me permitem, antes de adentrar a análise do item 14, quero só reforçar aqui que quinta-feira próxima, quinta-feira agora, que diga, dia 5 de julho, a Agência Nacional de Energia Elétrica estará promovendo a audiência pública para apresentar aos consumidores da SEB a proposta do índice preliminar da terceira revisão tarifária. Reforço aqui, inclusive ontem indo para casa e hoje de manhã me deslocando para a agência, ouvindo a rádio, estou vendo que está sendo bem veiculado na rádio o esporte fazendo comunicado. E aproveito para... sim, ademais, essa audiência pública ocorrerá a partir das 14 horas no auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal. E aproveito para informar também que o relator estendeu o prazo para a contribuição documental que se encerraria no dia 6 de julho e nós estamos passando para a sexta-feira próxima, dia 13 de julho. Então, feito esse comunicado, passo à leitura do item 14. Nos termos da legislação, foi atribuída às Centrais Elétricas do Pará, a CELPA, a responsabilidade pelo pagamento dos seguintes encargos. E aqui, senhores diretores, eu cito CDE para o ano de 2010, no montante de cota anual de 14 milhões aproximadamente, CDE 2011, cota anual aproximadamente de 15 milhões e 800, Proinfa 2010, 27 milhões e 228, Proinfa 2011, 34 milhões e 323 mil reais, CCC 2010, 78 milhões e 139 mil reais, CCC 2011, 87 milhões e 693 mil reais, e RGR, relativo ao ano de 2011, 52 milhões e 753 mil reais. A CELPA, por meio da Carta 11.674, de 28 de janeiro de 2011, informou à Procuradoria-Geral da ANEL a existência de débitos destinados às contas de encargos setoriais, por ela administrado, e que não foram adimplidos pelos respectivos agentes setoriais responsáveis, de forma a possibilitar a respectiva cobrança. No caso, perdão, a Eletrobras, informou a ANEL, na sequência, a Superintendência de Administração e Finanças, a SAF, da ANEL, pelo ofício 189, 190, 192 e 193, cada um relativo a um dos encargos, a CDE, o Proinfa, a CCC e a RGR, todos esses ofícios da SAF de 12 de abril de 2012, notificou a CELPA a efetuar o pagamento ou apresentar recurso em relação ao débito em aberto de sua titularidade, relativa às contas do fundo CDE, Proinfa, CCC e RGR, nas competências indicadas nas tabelas abaixo. E aqui a gente lista a competência de cada mês, a data de vencimento, a data inicial de aplicação de juros e multa, o valor do principal, o valor dos juros e o valor da multa. Eu reforço aqui que os valores da tabela anterior que eu li são as cotas estabelecidas para 2010 e 2011, entretanto, o que está inadimplido é o que se apresenta aqui na tabela 2, no que diz respeito à CDE, o que totaliza R$ 10.385.000,00 aproximadamente. No que diz respeito ao Proinfa, o que está inadimplido está na tabela 3, o que totaliza R$ 19.046.000,00. A tabela 4 apresenta o valor inadimplido de CCC, R$ 61.462.000,00. e a tabela 5 relativa a RGR, R$ 31.908.000. Esse valor total que eu estou lendo já consta a incidência de multa e juros de acordo com a legislação vigente. Foi apresentado então esses valores à CELPA. Inconformada com as cobranças recebidas, a CELPA em 3 de maio de 2012 protocolou recursos administrativos. E aqui eu falo recursos porque foi um recurso para cada encargo setorial. A SAF, inclusive a RGR, a SAF, mediante a nota técnica 329, de 23 de maio de 2012, analisou os argumentos e pedidos apresentados pela recorrente e, tendo verificado a existência de argumento de cunho jurídico, solicitou o exame da Procuradoria-Geral da ANEL. Em estado a se manifestar, a Procuradoria emitiu o parecer 305, de 1º de junho de 2012, mediante o qual recomenda a manutenção da cobrança dos débitos em aberto de titularidade da CELPA relativo às cotas de CDE, PROINFA, CCC e RGR. Na sequência, a SAF, diante da resposta da Procuradoria, por intermédio da nota técnica 368, de 8 de junho de 2012, e das notas técnicas 369, 370, 371, todas de 11 de junho de 2012, em sede de juízo de reconsideração, analisou os argumentos e pedidos apresentados pela CELPA e, reportando-se as recomendações exaradas pela Procuradoria-Geral da ANEL, mediante o parecer 305, de 2012, a SAF entendeu por bem manter as cobranças realizadas e recomendou à diretoria colegiada o conhecimento dos recursos apresentados e, no mérito, o seu indeferimento. Em 18 de junho de 2012, fui sorteado como relator dos processos. É o relato dos fatos. Procuradoria. Reitero o teor do parecer 180, de 2012, por meio do qual a Procuradoria consolida o entendimento jurídico da Procuradoria quanto à legitimidade ativa da ANEL para a cobrança dos encargos setoriais administrados pela Eletrobras e, também, o teor do parecer 305, de 2012, segundo o qual deve ser aplicado ao caso concreto a Lei nº 10.522, de 2010, na cobrança da dívida de encargos setoriais da CELPA, bem como aplica-se o parágrafo 7º do artigo 6º da Lei nº 11.101, de 2005, de forma que os créditos aqui consignados não se submetem à suspensão de exigibilidade própria da recuperação judicial ora em processamento. Senhores diretores, tratam-se de recursos administrativos interpostos pela CELPA em face dos ofícios 189, 190, 192 e 193, todos de 2012, da SAF, que notificaram a recorrente a efetuar o pagamento ou apresentar recursos em relação a débitos em abertos de sua titularidade relativos a CDE, CCC, RGR e Proinfo. De início, destaca-se que o recurso interposto nos autos do processo nº 48.500.000.857.2012.67, ele é intempestivo, haja vista que o ofício 190 de 2012 foi recebido pela recorrente 23 de abril de... Tempestivo. É, intempestivo. Desculpe, é tempestivo. Perdão, diretor-geral. Tendo em vista que respeitou aquela data de 10 dias que está estabelecida na resolução normativa 273 de 2007. Já em relação aos demais recursos, observa-se que não encontram-se juntados aos autos respectivos ARs. Então, são quatro recursos, um está juntado a AR e é tempestivo, e os outros três a gente não tem como aferir a precisão porque não consta AR juntado aos autos. Então, nada obstante, considerando que a recorrente informa ter recebido os ofícios em 23 de abril de 2012, que a área técnica de fato conheceu e se manifestou quanto aos recursos e, finalmente, que as petições atendem aos demais requisitos de admissibilidade estabelecidos na resolução 273 de 2007. Vamos, proponho aqui, senhores diretores, reconhecer dos recursos com base no princípio da boa-fé processual. Sustenta a recorrente em síntese que os encargos setoriais ora cobrados encontram-se com a sua exigibilidade suspensa haja vista o ajuizamento de pedido de recuperação judicial, cujo processamento foi deferido em 28 de fevereiro de 2012. Então, entende a CELPA que, diante de estar inscrito no pedido de recuperação judicial tais débitos, logo é incabível a execução pela ANEL. Alega a CELPA ainda que a existência de divergência nas competências e nos vencimentos dos valores apresentados na cobrança relativa ao PROINFA, a existência de excesso de cobrança em função da aplicação da Lei nº 9.430, de 1996, e da Lei nº 11.941, de 2009, e ofensa ao princípio da legalidade e da segurança jurídica, uma vez que a regra de atualização em referência é interpretada pela Procuradoria-Geral da ANEL de forma distinta em situações absolutamente análogas. Ocorre que, ao contrário do que alega a CELPA, a Procuradoria, ao analisar os recursos interpostos, manifestou entendimento no sentido de que nem todos os débitos da CELPA devem ser habilitados no plano de recuperação judicial de modo a suspender a sua exigibilidade. Entende a Procuradoria que os débitos, como tributos, encargos setoriais e penalidades de multas aplicadas pela ANEL por sua natureza devem ser excluídos do processo de recuperação judicial da concessionária. Considerando a relevância do tema, transcreve-se o seguinte excerto do parecer 305 da Procuradoria. Srs. diretores, eu cito aqui o excerto, mas o texto aqui se presta a fundamentar a compreensão da Procuradoria e que tem a concordância do relator, exarada no item do parágrafo 14 do voto. Com efeito, é necessário reconhecer que, nos expressos termos do artigo 6º, parágrafo 7º da Lei nº 11.101, de 2005, que regula a recuperação judicial, as execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento de recuperação judicial. Isso é o texto literal da lei. Tanto é assim que, ao deferir o processamento da recuperação judicial, ajuizada pela recorrente, o juiz de direito da 6ª vara cível, respondendo pela 13ª vara cível da capital, expressamente ressalvou as ações de natureza fiscal. E assim diz a decisão do juiz. Ordeno a suspensão de todas as ações ou execução contra o devedor na forma do artigo 6º da lei específica, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos parágrafos 1º, 2º e 7º do artigo 6º da legislação e as relativas a créditos executados na forma dos parágrafos 3º e 4º do artigo 49, cabendo ao devedor a respectiva comunicação. Dessa maneira, encontra-se superadas as alegações apresentadas pela recorrente no sentido da violação ao princípio da legalidade, pois a lei vigente faz expressa ressalva a débitos de natureza fiscal e da necessidade de expressa e de definitiva decisão judicial, haja vista que, inclusive, já há decisão judicial ressalvando a continuidade do custo da cobrança de tais débitos. Cabe, portanto, examinar a natureza fiscal dos encargos setoriais e de sua respectiva cobrança, conforme sustentado no parecer 180 de 2012 da Procuradoria, bem como no 305 também de 2012, os encargos setoriais, tais como os ACDE, a CCC, a RGR e o Proinfa, constituem entradas de contas específicas abertas em instituições financeiras oficiais, que muito se assemelham aos assim denominados fundos especiais previstos nos artigos 71 a 74 da Lei Federal 4.320 de 64. De fato, os fundos especiais caracterizam-se como reservas de receita públicas destinadas à realização de determinados objetivos e serviços públicos, ao que nada mais é a CDE, a CCC, a RGR e o Proinfa, suas receitas públicas, e tem um destino determinado em lei com objetivo ao interesse público. Representa uma exceção ao princípio da unidade de tesouraria, em razão do qual todas as receitas públicas são recolhidas ao Tesouro, para daí saírem somente sobre a forma de pagamento de despesas consignadas no orçamento. De maneira análoga, ou semelhante aos fundos especiais, os fundos setoriais em tela apresentam-se como concentração de recursos destinados a promover o setor ou atividade vinculada ao serviço público. A razão da criação das referidas contas, tal como no caso dos fundos especiais, decorre da própria dinâmica da administração pública, em que alguns programas de trabalho ou setores apresentam-se munidos de importância vital e, bem por isso, necessitam de fluxo contínuo de recursos financeiros que lhes garantam desenvolvimento integral e contínuo. Nesse sentido, a administração, mediante lei, associa determinadas receitas públicas que não as provenientes de impostos e taxas a atividades ou setores específicos. Assim, como os fundos especiais, os fundos setoriais não possuem personalidade jurídica própria. Sua administração e movimentação é atribuída por lei a um ente. No caso dos encargos setoriais, a gerência foi confiada à Eletrobras, a qual, no cumprimento da missão legal, deve praticar todos os atos necessários à efetivação do plano de aplicação das contas. Nessa diapasão, cabe destacar que, embora o fundo seja administrado pela Eletrobras, que é um ente integrante da administração pública indireta, os respectivos recursos não pertencem à Eletrobras, que é o administrador, ou o que significa dizer que as dívidas do fundo não podem ser solvidas com os recursos do administrador e, tampouco, as dívidas do administrador podem ser pagas com o recurso do fundo. Trata-se, na verdade, de um patrimônio especial, é que a lei não atribui a titularidade desses créditos a Eletrobras, configurando-a tão somente como a depositária legal dos recursos, com atribuições relativas à aplicação dos recursos e gerenciamento das respectivas contas bancárias. Dessa maneira, percebe-se claramente que os encargos setoriais, eles destinam-se à execução de políticas públicas setoriais específicas, conforme expressamente indicado na legislação setorial de regência, representando, portanto, verdadeiros recursos públicos predestinados à realização do interesse público. Os encargos setoriais constituem-se, portanto, recurso público da União, dos quais o ente administrador das contas não pode dispor, mantendo-se vinculado a proceder à destinação de tais verbas, conforme tenha sido previsto na legislação setorial de regência. Com efeito, a movimentação dessas contas, quando necessárias, não é ato discricionário do agente gerenciador. Ao contrário, preenchidos requisitos legais para a aplicação das verbas, a movimentação da conta configura ato vinculado. Conquanto não se deva confundir tais obrigações com tributo, haja vista sua e alina natureza de encargo, obrigação legal decorrente da assunção da condição de agente setorial, é necessário reconhecer que, dado tratarem-se de recursos públicos da União, configuram receitas não tributárias e que, quando inadimplidas, enquadram-se no conceito de dívida ativa não tributária da União, nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 6830, de 22 de setembro de 1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública e da outras providências. Dessa maneira, é necessário reconhecer que, ao contrário do que é alegado pela recorrente, a CELPA, os encargos setoriais caracterizam-se como créditos públicos, dívida ativa, não tributada da União e, portanto, estão sujeitos à execução fiscal. Estão sujeitos. Consequentemente, sua cobrança ou execução apresenta natureza fiscal e, assim, o deferimento da recuperação judicial não pode suspender ou não impede a sua cobrança ou execução nos termos do artigo 6º, parágrafo 7º da Lei 11.111, de 2005. Nesse ponto, verifica-se que é irrelevante ao deslinde da questão a alegação da recorrente no sentido de que os encargos setoriais são custos ordinários da concessionária para desenvolvimento de suas atividades. Ainda que se reconheça a correção da afirmação, é imperativo registrar que ela não conduz à conclusão desejada pela recorrente. os encargos setoriais assim como os custos ordinários podem ser analisados sobre diversos pontos de vista dentre eles o jurídico, o econômico e o contábil. Todavia, há que se ter o devido cuidado para não embaralhar as análises e, assim, contribuir com o caos e o dissenso e não com o esclarecimento e a ordem. Isso se deve ao fato de que, ainda que economicamente seja correto considerar que as concessionárias atuem como mero agentes arrecadadores dos encargos setoriais face aos respectivos consumidores e que, contábilmente, os encargos setoriais possam ou devam ser classificados como deduções da receita, é necessário reconhecer que, juridicamente, as concessionárias são, sim, responsáveis pelo recolhimento dos encargos e que, portanto, os encargos setoriais são, sim, custos ordinários das concessionárias. Entretanto, disso não decorre sua necessária inclusão e recuperação judicial. Os encargos setoriais permanecem caracterizados como créditos públicos, dívida ativa não tributária da União e, portanto, sujeitos à execução fiscal e, consequentemente, excluído de eventual recuperação judicial. Quanto ao argumento no sentido da existência de divergências nas competências e nos vencimentos dos valores na cobrança dos débitos relativos ao Proinfa, é necessário reconhecer, conforme registrado pela SAF na nota técnica 368 de 2012, que, de fato, os duodécimos do Proinfa devem ser pagos até o dia 10 do mês anterior ao mês de referência, ao contrário do originalmente indicado no ofício 190 de 2012. Ocorre que, conquanto as competências tenham sido indicadas de forma errônea, as datas dos respectivos vencimentos estão corretas, os juros e a multa de mora também foram calculados corretamente pela SAF, não havendo qualquer nulidade na cobrança realizada, haja vista a ausência de prejuízo da recorrente. Uma vez caracterizada a natureza pública desses encargos, dívida ativa não tributária da União e, portanto, sua submissão à execução fiscal, que não se suspende em face da recuperação judicial, bem como que, por decorrência à competência recadatória de tais créditos é da ANEL, é consequência que reconhecer a necessária incidência das disposições da medida provisória 449 de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei 11.941 de 2009, que, alterando a redação do artigo 37A da Lei 10.522 de 2002, determinou que os créditos vencidos e não pagos das autarquias federais sejam acrescidos de juros e multa de mora, calculado nos termos e na forma da legislação aplicável aos tributos federais, juros moratórios pela SELIC, mensal acumulada em multa de mora de 0,33%, limitada a 20% do valor, sendo que os inscritos em dívida ativa serão acrescidos de encargo legal. Assim, novamente, ao contrário do que o sustentado pela CELPA, não há que se falar em excesso de cobrança, pois perfeitamente aplicável ao caso a legislação utilizada pela SAF para a realização dos cálculos da cobrança. Vale ainda registrar, senhores diretores, que a recorrente não impugnou a metodologia de cálculo utilizada pela SAF, trazendo apenas argumentos jurídicos para afastar a incidência dos acréscimos legais previstas no artigo 37A da Lei 10.522 de 2002, com redação que lhe foi conferida pela Lei 11.941 de 2009. A esse respeito, entende-se pela possibilidade de incidência dos referidos acréscimos. E, por fim, é impenso de observar, senhores diretores, que não há nos autos ofensa ao princípio da legalidade ou a segurança jurídica. É que, uma vez pacificado o entendimento no âmbito da administração no sentido de que a ANEL possui ordinariamente legitimidade para a prática dos atos administrativos de cobrança, bem como para o ajuizamento de execução fiscal mediante prévia inscrição de crédito em dívida ativa, a SAF emitiu os ofícios 189 até o 193, todos 2012, realizando a notificação e a cobrança à recorrente. Dessa forma, foi garantida a oportunidade à CELPA de ampla defesa de contraditório no procedimento interno de cobrança, especificamente no que se refere à apuração de certeza e de liquidez do crédito, não havendo, portanto, ofensa nem ao princípio da legalidade e muito menos ao da segurança jurídica. E, por fim, eu quero registrar aqui que, considerando o ajuizamento pela recorrente de ação de recuperação judicial em trâmite perante a 13ª vara cível da comarca de Belém, no estado do Pará, bem como a certeza e a liquidez dos créditos ora analisados, entende-se como necessário autorizar a cobrança administrativa e, se necessário, a judicial dos encargos setoriais em tela e, para tanto, autoriza-se a inscrição dos créditos na dívida ativa e a consequente emissão da certidão da dívida ativa CDA. E, mais uma vez, reforçando, essa ação está ocorrendo em função do ajuizamento pela recorrente de ação de recuperação judicial. Com apoio nessa fundamentação e nos dispostos nos processos 485000005702012, dígito 37, 48500000857202, dígito 67, 485000008562012, dígito 12, e 48500000854, dígito 22, voto por conhecer dos recursos interpostos pela CELPA e, no mérito, negar-lhes provimentos para a manutenção da cobrança administrativa dos débitos em aberto de titularidade da CELPA relativos à CDE, Proinfa, CCC e RGR, realizado pelos ofícios 189, 190, 192 e 193, todos de 12 de abril de 2012, da Superintendência de Administração e Finanças, SAF. É o voto. Ok. Em discussão? Eu só gostaria de reforçar um ponto que já foi destacado pelo relator, que aqui ainda que tenha percorrido aqui toda uma análise jurídica e até conceitual da questão, mas eu estou entendendo que aqui estamos deliberando exclusivamente sobre o caso CELPA que se encontra em recuperação judicial. E friso isso, já destacado pelo relator, porque eu, particularmente, não concordo com a ideia de que, pelo fato de ser encargos setoriais, tendo a lei atribuída ao ANEL, que eu posso discutir, é se essa atribuição hoje é a mais adequada ou não, aí é mais conceitual, até acho que não é. Eu acho que a Eletrobras, talvez, por ser uma empresa de economia mista, hoje uma empresa que participa do processo de maneira competitiva com outros agentes do setor e há, claramente, até um conflito de interesse na gestão desse fundo, então até entendo que não é a Eletrobras, talvez a empresa mais indicada para administrar esse conjunto de encargos setoriais, mas, enquanto não for alterado, é assim que a lei dispõe e ela é a responsável. Portanto, na minha compreensão, a gestão deve incluir tudo, a gestão do recebimento dos encargos, a gestão do uso dos encargos e prestar conta, por isso, de alguma forma, a quem tem competência de regular e fiscalizar. E, no meu modo de ver, essa, sim, é a competência da ANEL, naquilo que a lei lhe atribui, ela é responsável pela regulação e fiscalização do correto uso, vamos dizer assim, da adequada administração desse encargo. Então, só quero frisar, não tem discordância do encaminhamento aqui, na essência, mas deixar muito claro que aqui, exclusivamente para a questão da situação da CELP por estar na condição de recuperação judicial e tem todas as implicações aqui já mencionadas. E uma dúvida que não coloca nenhuma dificuldade para mim acompanhar a proposição que está sendo colocada aqui pelo relator, mas é uma dúvida que talvez na continuidade da discussão desse tema a gente precisa enfrentar, é até que ponto o Proinfa está na mesma categoria de encargos setoriais. Claro que o Proinfa a gente sabe que tem toda uma característica própria, mas na minha compreensão ele está muito mais por um compra de energia de uma forma toda especial, como é Itaipu, como em alguma medida vai caminhar para ser a eletronuclear, a energia nuclear, mas enfim, eu entendo que ele não está, pelo menos, não está na mesma categoria dos RGS, CDE e a própria CCC, mas não estou aqui colocando nenhuma objeção a acompanhar esse encaminhamento que está sendo sugerido pelo relator, mas é uma reflexão que eu acho que na sequência, aliás, a gente já fez isso aqui mais de uma vez, até na hora de agrupar aquela questão do cálculo tarifário, ele está sempre na categoria dos encargos, assim como está o encargos de serviço de sistema, que eu acho que não é propriamente o encargo. Então, eu queria frisar isso porque eu acho então que essa competência da Eletrobras, ela alcança e não defendo, não concordo com a ideia de que possa ser deslocado da Eletrobras para a ANEL em qualquer que seja a fase assumir essa parte de gestão do contas a receber dos encargos. Mas no caso concreto, pelas particularidades, pelas condições que já foram exaustivamente relatadas pelo doutor André, eu não discordo de que ela faça isso, porque essa é a condição necessária para que ela, esses encargos sejam administrados, vamos dizer assim, o seu recebimento fora do contexto da recuperação judicial. É importante as ponderações do diretor Romeu, de fato, passamos para uma discussão intensa aqui, e a proposta aqui em caminho vale apenas para o caso Celpa, eu acho até para dar mais conforto nesse sentido, eu vou fazer constar no dispositivo de voto, que assim estamos atuando, diante da recuperação judicial, o que justifica essa atuação para o caso Celpa, e está em discussão aqui na diretoria, como devemos proceder para os demais casos. E que no que diz respeito ao Proinfa, eu entendo o seguinte, por que é uma obrigação legal? Porque não há voluntariedade nessa compra, é algo que é imposto pela legislação, que deve ser pago, ou seja, portanto tem uma natureza similar ao de encargo. Permite, um breve aparte, só acho que convém destacar que a própria Eletrobras, no caso concreto, da Celpa, converge com o entendimento da ANEL, quanto a competência concorrente da ANEL, que não excluiria a competência de atos de gestão de cobrança da própria Eletrobras, para fazer a cobrança via Executivo Fiscal, reconhecendo a natureza dos recursos provenientes dessas contas, e para além disso destacar, o André, se me permite, uma observação no seu voto, nos parágrafos 25, 26, 27, 31 e 34, pelo menos estes foram os que observei, há uma menção aos créditos como próprios de dívida ativa da União e, eventualmente, de titularidade da União. Nosso entendimento, que eu acredito estar sendo acompanhado por Vossa Excelência, é no sentido de que estes créditos compram a dívida ativa da ANEL, em face da competência de fiscalizar e arrecadar essas contas e também as regulamentar, a agência teria a competência de inscrever em dívida ativa da ANEL. Faz diferença, porque senão, retiraria da Procuradoria Geral Federal a legitimidade para propor as ações de executivo fiscal, passaria para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e também retiraria da ANEL a competência para inscrever. Então, só há uma menção, talvez tratando como um ponto de vista lato ou genérico, que para evitar a confusão oportuna que seja substituído por dívida ativa da ANEL. Está certo, acho que muito bem observado que pode até criar essa confusão de instância, se é a Procuradoria Geral Federal ou a Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, ele promoveu o ajuste no corpo do voto e também inserir a questão de deixar mais claro que estamos procedendo assim diante da recuperação judicial, fazer refletir isso no dispositivo de voto. Ok, tem votação? Voto com o relator. Também voto com o relator, de decidir por conhecimentos e interpostos pela CELPA e no mérito negar o aprovimento para a manutenção da cobrança administrativa dos débitos em aberta titularidade da CELPA relativa aos contos CDE, Proímpas e CRGR realizados pelos ofícios 139 a 192 a 93 todos os 12 de abril de 2012 da SAF em função, então, para ser acrescentado da característica do processo de recuperação judicial dessa empresa. é o que está acontecendo? E o que está acontecendo? Obrigado.